Música Não briguei, te batei Não briguei, te batei Brilá, brilá, brilá Brilá da voltagem, vem, vem, vem 3, 2, 1, e vai Bandido não dança, bandido não balança Eu conheço ditado, eu já revisto no meu estado Eu sei que o cajouque é muito fraco, mesmo editado Por isso que eu te mando de lado, sinceramente cê mocozão Bandido não dança, bandido não balança Mas não é com a gloca, é com o mic na mão Pra que tu vai te gravar o cajouque Já chega, já chega mandando a facinho Acabou contigo, sabe, mamãe, o cajouque Cê campeão, que é meu maninho Agora chega o meu ano, na rima que gostou Cê agora é a pã em São Paulo Antes era em Salvador Quem não conhece o cajouque é meu irmão lá de 2018 Antes conheceu na batalha na torre E ele cê com moleque escroto Mas tá suave, por isso que cê corre em perigo É que você é ruim pra caralho Pelo misturado aprendeu nada comigo Realmente aqui com amor Se as aulas não foram boas O aluno não procurou professor É isso aqui, meu mano No verso eu não avacalho Tão sendo decepcionado muito Eu ensino mal pra caralho Tudo bem, tudo bem, sou eu sei, sei Na minha casa eu te locatiei Eu sou professor quando eu te ensinei Sou Sócrates, só sei que nada sei Então se que era sua não tem nada pra te ensinar Então agora eu respeito É bem vindo a minha aula Por isso vago um quadro preto E num verso até que desversa Se você é professor dessa escola Educação da LX tá uma merda Bola agora já chega Agora é aqui que já basta Acabo contigo meu malucajão Que eu nem me peço no seu lugar Olha as médias que cê fala Na minha frente cê se fala Yoga, rima e coste bala Você tá manquinha Eu sou professor dessa lente Tá expulso da sala No capricho O nosso boleto de papel no tijano Eu amei de agora E eu mando nessa porra Me expulsou da sala Você é uma cachorra Eu quero ver e olhar Barulho nessa porra Da 1 no nota 7 É o terror da profissão É o amor Vamos ficar agora Vai ficar aí Vamos ficar quando Compatilhar 能ética Tem Lee 1, 2, 1, e outra para a pés de rapazê!